Prefeito eleito Ailton Maestro falando ao povo de Rolândia, ao vivo. Para que nós possamos começar a ver Rolândia de uma maneira diferente. Nós vamos entrar com... não? Então nós estamos aguardando a entrada do deputado do Carmo, ele não entrou ainda. Nós queremos somente mesmo, quero fazer um agradecimento muito especial às coligações que nós fizemos, aqueles vereadores, o PTB, o Republicano, o MDB e o nosso querido TSL, que é um partido que foi recuperado aqui em maio e aí nós começamos a fazer esse trabalho maravilhoso com uma equipe simples, com poucos, mas de qualidade. E é isso que se faz política, com qualidade, com simplicidade, mas principalmente no olho no olho. Uma campanha de 45 dias, maciço, mais 120 dias trabalhado. E numa campanha... Problemas técnicos na transmissão lá da parte do Ailton Maestro. Estamos ao vivo aqui, gravando ao vivo. Ele me ligou e pediu que eu fosse ao hospital para que fizesse um check-up. E aí nós fizemos esse check-up e graças a Deus a diabetes, ela se voltou ao normal. Estabilizou, está tranquila, beleza, só que agora, hoje nós fizemos um exame e infelizmente o COVID se positivou. E a gente não esperava isso aí não. E a gente vai se resguardar agora. Já procurei hoje, fiz um exame. Se dedicou e agora vamos ficar esses dias de muro aqui em casa, trabalhando com o telefone e fazendo o que nós precisamos fazer da melhor maneira possível e levando ao seu conhecimento. Reza a minha saúde também. Ontem praticamente me enterrado, disse que até eu só não vim aqui em casa. Mas é mentira. Isso aí é só barulho. Eu só fui porque tinha que fazer um feito no evangélico para que a gente tenha uma tomografia, mas o resto dos exames, que ficasse bem definido o que a gente estava passando no muro. Por isso eu vim aqui nessa live, pedi a todos, fiquem tranquilos, estou muito bem, mas está bem, só que agora esse COVID me pegou. Eu vou ter que ficar uns 10 dias em casa aqui de muro, mas estando bem a diabetes, o resto é tudo tranquilo. Mas isso é o que vai se preparar muito mais para fazer uns 4 anos aí de uma... trabalhoso, com muita seriedade, com muita transparência, com muita honestidade. E a gente vai vivendo a vida, como diz assim, pedir a Deus que nos dê proteção, sabedoria, inteligência para produzir tudo da melhor maneira possível. Eu também, eu também, que nos dê muita saúde. E agradecer essa carriada de ontem. É uma pena que eu não pude participar. Uma pena muito grande. Eu queria ter participado disso aí. Mas, infelizmente, eu não... me curar realmente da melhor maneira. Deputado do Carmo. Deputado do Carmo, está entrando? Estou aqui, meu prefeito. Tudo bem, meu senhor? Prefeito, quero lhe cumprimentar. O senhor de TIR. Estamos com um problema técnico na transmissão, lá, da parte do Ailton Maestro. Boa desaproximação, o senhor, na nossa campanha. Agradeço. E já vou deixar o recado aqui do nosso deputado federal, Felipe Transchini, mandando um abraço também para o senhor. Já falou que eu posso recuperar logo esse final de novembro, porque o senhor já deve ir à Brasília logo... Muito obrigado, do Carmo, por tudo. Depois, melhorando agora, já sento com você para ver a melhor fórmula possível de se encontrar. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, para falar com essa população maravilhosa. Quero fazer um agradecimento a toda a população, por esse pleito fantástico, uma campanha desgastante, mas vitoriosa. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo. Pessoal, a transmissão está péssima. O prefeito Ailton Franciscone contraiu o vírus do Covid-19. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Desejando melhoras aí para o prefeito eleito, Ailton Maestro. Pedimos a Deus que ele se recupere rapidamente para cuidar aí dos destinos de Rolândia. Um abraço a toda a população de Rolândia e ao prefeito, em especial, ao prefeito eleito.